Para você que gosta de uma boa performance, inclusive um bom bate-cabelo, você não pode perder. Dia 30 de setembro irá acontecer em Belo Horizonte o concurso Rainha do Bate-Cabelo 2017. Um evento que irá reunir grandes competidores e, claro, a Rainha do Bate-Cabelo, Márcia Pantera, direto de São Paulo, hein? Então você não pode perder. Dia 30 de setembro, a partir das 23 horas, no Garage em Laudibarra, em Belo Horizonte. Mais um evento com a marca Paganini Produções e Eventos. A gente espera por você! Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV!